Senhores Deputados, saudamos em primeiro lugar a CGTP e Interreformados e os mais de 60 mil cidadãos que subscreveram e dinamizaram esta petição contra o roubo nas pensões e o aumento da idade da reforma pela valorização das longas carreiras produtivas, contributivas e que acompanham aqui esta discussão nas galerias. Senhor Presidente, Senhores Deputados, esta petição que hoje discutimos data de 2013, 2013 momento em que o anterior Governo, PSD e CDS, desencadeava um profundo ataque aos direitos e à dignidade de milhares de reformados e pensionistas, propondo cortes definitivos nas pensões. Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma das mais importantes conquistas da Revolução de Abril é seguramente o direito à proteção social. No nosso país existem milhares de trabalhadores com longas carreiras contributivas, iniciadas aos 14, 15 e 16 anos, muitos em setores especialmente desgastantes. Hoje, se estes trabalhadores com 40 anos de descontos decidirem reformar-se antes dos 65 anos de idade, sofrem brutais reduções no valor das suas pensões. Tomemos como exemplo uma trabalhadora têxtil que tenha começado a trabalhar e a contribuir para a segurança social aos 16 anos. Com 40 anos de contribuições, teria 56 anos de idade. Poderia aceder ao regime de flexibilização, pois tem mais de 55 anos de idade e 30 de contribuições. Contudo, a aplicação do fator de redução significaria um corte de 36% no valor da sua pensão, construída já com base em descontos sobre um salário mínimo nacional muito baixo. Por isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP traz hoje à discussão um projeto de lei que visa o acesso à reforma sem penalizações ou reduções, independentemente da idade, aos trabalhadores que tenham no mínimo 40 anos de carreira contributiva. É inaceitável a imposição do tempo em que as pessoas eram obrigadas a trabalhar até ao limite das suas vidas e das suas forças. É no respeito pelo contributo que milhares de trabalhadores já deram ao país, à produção de riqueza e ao sistema público de segurança social que apresentamos esta proposta. Esta proposta é um contributo fundamental na valorização do trabalho e dos trabalhadores, na defesa da dignidade de todos aqueles que têm uma vida inteira de trabalho e uma medida de progresso e justiça social. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Obrigado. 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 Obrigado.